Três apostadores vão dividir o prêmio milionário da Loto Fácil, concurso 29,50. Duas pessoas do estádio do Rio de Janeiro e um mineiro. Não deve ser vocês não, né? Que vocês virem trabalhar. Um mineiro de São Sebastião do Maranhão, aqui no Vale do Rio Doce. Eles acertaram os 15 números e vão receber cada um quase 2 milhões de reais. Quem será esse milionário da cidade, hein? A cidade tem 9.963 cidadãos, né? O sortudo vai passar o fim de ano bem, né? Com 1.987.961,67 reais. São Sebastião do Maranhão. É só vocês olharem aí, que a gente está fazendo churrasco todo dia com sol quente. Aí acham.